Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Com um desejo de eu não ter como não estar Igual a quando eu caio no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar E aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na varanda E na sacada escrito em cima que é um lar Pelas varandas flores tristes e baldias Como alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar Eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar Vou ensinar sim a pureza A dançar o meu carimbó Carimbó é mesh mesh Carimbó da minha vovó Vai dançando sim a pureza Rebolando de requebrar Carimbó sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olere, olara Segurei carimbó siriá Carimbó sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olere, olara Segurei carimbó siriá Carimbó sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Na mistura que eu fiz Vovó requebrou, agora requebre você meu avô Na mistura que eu fiz Vovó requebrou, agora requebre você meu avô Requebre, requebre você meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Requebre, requebre você meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu carimbó Carimbó, que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, que remexe, é gostoso É gostoso, bem lindo para Na mistura que eu fiz Vovó requebrou, agora requebre você meu avô Na mistura que eu fiz Vovó requebrou, agora requebre você meu avô Requebre, requebre você meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Requebre, requebre você meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Da gordinha pra requebre No meu sirimbó, requebre vovô Vovó, de parecido, parecido, carimbó Eu vou te plantar, te plantar, te plantar Eu vou de lá, do lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato, carimbó Eu vou te plantar, te plantar, te plantar Eu vou de lá, do lado, do lado, de lá E eu fiquei só, dançando no mato os garimbos Aonde vai papai ojo? Vou te prestar por aí, vou fazer minha folia Como os filhos de grande, é bom sim Que a nossa turma tá animada Veio de longe pra fazer a batucada Que a nossa turma tá animada Veio de longe pra fazer a batucada E mori moriô, babá, babá, o que noxé xangô E mori moriô, babá, babá, o que noxé xangô E aonde vai papai ojo? Vou te prestar por aí, vou fazer minha folia Como os filhos de grande, é bom sim Que a nossa turma tá animada Veio de longe pra fazer a batucada Que a nossa turma tá animada Veio de longe pra fazer a batucada E mori moriô, babá, babá, o que noxé xangô E mori moriô, babá, babá, o que noxé xangô Tá soltando, Adriana, tá soltando Lá em cima tem um tiruliruliro Lá em baixo tem um tirulirulá Lá em cima tem um tirulirulí Lá em baixo tem um tirulirulá Juntaram-se os dois na esquina Tocaram a concertinha Tocaram o coletor Juntaram-se os dois na esquina Tocaram a concertinha Tocaram a concertinha Cantaram o sal e o dor Comadrinha, comadrinha Ai, eu gosto da tua pequena Comadrinha, comadrinha Ai, eu gosto da tua pequena É bonita, remexe-se bem E parece que tem uma velha morena É bonita, remexe-se bem E parece que tem uma velha morena É bonita, remexe-se bem E parece que tem uma velha morena Lá em cima tem um tirulirulí Lá em baixo tem um tirulirulá Lá em cima tem um tirulirulí Lá em baixo tem um tirulirulá Juntaram-se os dores na esquina, trocaram a concertina, cantaram só e o dó Juntaram-se os dores na esquina, traçaram a concertina, tocaram só e o dó O sino da igrejinha faz belém, belém O sino da igrejinha faz belém, belém É meia noite o galo já cantou Alexandre já sabe Se eu tranca a rua que é dono da gira Foi corrigira que algum mandou O sino da igrejinha faz belém, belém O sino da igrejinha faz belém, belém Deu meia noite o galo já cantou Se eu tranca a rua que é dono da gira Foi corrigira que algum mandou Vestimenta de caboclo é Samambai E essa bambar, e essa bambara, e essa bambar, e essa bambar, e essa bambar... Açaia do meio, açaia do meio, açaia do meio Oi tem, olá lá, roda, roda, interbanca Um vim trem bateu no outro, fez tiririririntata Oi tem, olá lá, roda, roda, interbanca Um vim trem bateu no outro, fez tiriririntata Aproveita o relabucho, maricota, venha cá Cê relabucho, maricota, venha cá Aproveita o relabucho, maricota, venha cá Cê 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 relabucho, maricota, venha cá Tá aí, tá aí pra você ver Tá aí, tá aí Ela mexe, venha ver como ela mexe Quando eu ziguei, ela gritava A, E, I, O, U E piscilone, ela gritava A, E, I, O, U E piscilone A, E, I, O, U E piscilone A, E, I, O, U E piscilone Vovó não quer casca de coco no terreiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro E a, vovó, vovó não quer casca de coco no terreiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Pra não, pra não lembrar do tempo do cativeiro Pra não, pra não lembrar do tempo do cativeiro Eu vinha Eu vinha Caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cifrana de pé Eu vinha Caminhando a pé Para ver se encontrava A minha cifrana de pé Ela parou E leu minha mão Me disse Quase toda a verdade Eu Só queria saber Onde morava A dona felicidade Ela é cigana Minha Minha cigana Ela é Ela é Minha cigana Minha cigana Ela é Ela é cigana minha Cigana minha Ela é Ela é Minha cigana Minha cigana De fé Vixe Maria Show completo hoje Maria A Adriana dançou Nossa senhora E você não suou, né? Eu não Dançando aí com esse calor Ela dança discretinho, né? É É devagar É devagar É devagar Devagar Devagarinho Nossa senhora Vestimenta de caboclo É essa Mambaia É essa Mambaia É essa Mambaia Vestimenta Vestimenta de caboclo Bateu no outro Fez tirim-tirim-tirim-tá-tá Oi, tem Olalá Roda 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 E interbancar Um vim-trem Bateu no outro Fez tirim-tirim-tirim-tá-tá Aproveito Relabucho Maricota Vem a cá Serrelo Vem a cá Nós não saio do lugar Aproveito Relabucho Maricota Vem a cá Serrelo Também Relo Nós não saio do lugar Ê Alexandre Vem a É dançar Relabucho Aproveito Relabucho Maricota Vem a cá Serrelo Maricota Vem a cá Vem a É dançar Com a Alexandre Relabucho Maricota Vem a cá Serrelo Também Relo Mas não saio do lugar Tá aí Tá aí Maregatino Tá aí Tá aí Pra vocês Vê Tá aí Ela mexe Venha ver Como ela mexe Ela gritava A É I O O E Piscilone Ela gritava A É I O O E Piscilone A É I O O O E Piscilone A É É I O O O Piscilone Vovó Não quer Casca de coco No terreiro Vovó Não quer Casca de coco No terreiro Pra não Lembrar Do tempo Do carticeiro Pra não Pra não Lembrar Do tempo Do carticeiro E a vovó Vovó Não quer Casca de coco No terreiro Vovó Não quer Casca de coco No terreiro Pra não Pra não Lembrar Do tempo Do carticeiro Pra não Pra não Lembrar Do tempo Do carticeiro Eu vinha Caminhando a pé Para ver Se encontrava A minha Senhora De pé Eu vinha Caminhando a pé Para ver Se encontrava A minha Senhora De pé Ela parou E leu Minha mão Me disse Quase toda Verdade Eu Só queria Saber Onde morava A dona Felicidade Ela é Cigana Minha Minha Cigana Ela é Ela é Minha Cigana Minha Cigana De pé Ela é Cigana Minha Cigana Minha Cigana Ela é Minha Cigana Minha Cigana De fé Vixe Maria Show completo hoje Minha Minha Minha